Bom dia a todos, os presentes e também os que nos acompanham nas redes sociais. Queria cumprimentar aqui o Silvio Machado, chefe de gabinete da prefeitura, também o Rodrigo, proprietário da bodega, parceiro de alguns eventos sociais também aqui na nossa cidade, em prol das pessoas mais carentes, parceiro do Lions. Queria cumprimentar aqui o Fernando, presidente do CINCEMUC, também o Brito, que esteve aqui presente, colaborador do Conselho de Turismo, a qual sou vice-presidente. Queria aqui cumprimentar e agradecer a presença do Sr. Pedro Ganda, que esteve essa semana no meu gabinete, acompanhado do outro taxista, Sr. Valdomiro, que estão nos solicitando a instalação de banheiros químicos, desculpa, banheiros permanentes nos pontos de táxi aqui de nossa cidade, especial ali não no ponto do Peninha. Semana que vem estaremos fazendo, presidente, a indicação para a Secretaria de Obra providenciar esse equipamento. Fiz uma indicação, presidente, para que tome-se as providências, que volte as campanhas de contra a dengue, com pulverização, campanha de esclarecimento, porque com essa questão da Covid, esquecemos um pouquinho a dengue. E a dengue, temos aí relatos da endemias, que aumentou, Paulinho, em mais de 200% os casos. Então, não deixa de ser uma moléstia que também traz muito transtorno para os cacoalenses, com sequelas, inclusive. Estive visitando, vereador Zivar, algumas linhas da nossa cidade, em especial linha 1, 2, 3, essa semana, onde a gente percebeu também a necessidade que o município faça ali a manutenção das estradas, não só estradas, como carreadores também. E existe, presidente, uma situação, assim, peculiar, que acho que a Secretaria de Obras tem que dar uma atenção, Secretaria de Obras ou Secretaria de Agricultura, nas divisas entre cacoal e ministro André Aze. Porque existem ali trechos que nenhum faz e nenhum outro. E fica ali aquele jogo de empurra, empurra, né? E eu percebi que a maioria das pessoas, mesmo estando na divisa, de repente, um pouquinho pertencente à ministra André Aze, mas são pessoas que têm todo o seu movimento aqui em nossa cidade. Então, são pessoas que realmente merecem o nosso olhar. Muito bem lembrado, vereador. Não só em André Aze, como em situação de espigão, né? E também, Pimenta Bueno, alguns moradores da área rural, né? Vêm até nós, para que a gente age a favor deles, né? E com certeza, nós vereadores, temos que realmente buscar essa parceria através do legislativo também de outros municípios, para que os executivos tomem alguma atitude, né? Muito bem lembrado isso aí. Está ótimo. Muito bom, presidente. Fiz também a indicação, Paulinho, para que a CEMIC transforme a sala do empreendedor na casa do empreendedor, porque a sala já não atende a grande demanda que existe aqui das pessoas que querem empreender. O atendimento está sendo bastante dinâmico, mas necessita um novo espaço, uma nova dinâmica, uma nova estrutura. Eu tenho certeza que o Eliseu está atento a isso, já conversei com ele, então seria mais para reforçar aí essa ação aí junto ao SEBRAE. Aí queria aqui falar um pouquinho, Paulo Henrique, você que é da Comissão de Educação, da nossa audiência que tivemos com os pais dos alunos da escola da linha 10, a escola Maria Montessori, na preocupação deles quanto ao redirecionamento daquela escola, para dizer mais assim, explícito, fechamento da escola. Sabemos que de quarta-feira aqui vai ter uma reunião entre a APP daquela escola junto à CEMED, sabemos que a Comissão de Educação vai estar lá presente, e aquela sugestão que o senhor fez naquele momento, eu reforço aqui o pedido, para que realmente tenhamos uma audiência pública, prefeitura, os pais, o legislativo, para que a gente possa colocar em um ponto final essa situação, que eu acho que é um consenso de todos, que aquela escola não deve fechar. Eu conheço a escola, é uma escola que tem uma estrutura boa, ela é um ponto de referência ali na linha 10, é perto da Pedrona. Nós temos que realmente defender para que aquela escola não feche, porque é um ponto de referência naquela comunidade, porque o aluno que sai dali, ele perde a referência, ele perde aquela história dentro daquela comunidade. Sabemos que alguns pais dos alunos que estão lá hoje estudaram naquela escola, então não é uma escola de 5 anos, 10 anos, é uma escola que está lá há 20 anos, 20, 30 anos. Então, eu quero aqui já me posicionar totalmente contra o fechamento da escola Maria Montessori, pela localização, pela estrutura, pela logística dela. Então, vamos fazer essa audiência só realmente para referendar isso, para ver se a vontade dos pais é isso realmente. Nós temos outra escola que está com proposta de fechamento, que é a Anitta Garibaldi, da linha 12, mas é uma escola que tem uma dificuldade lá, Paulinho. ela não tem documento, o terreno, o virador Corá. Então, é uma situação que tem que ser discutida com os pais para ver o que realmente eles querem. Ficar numa escola que o município não consegue fazer investimento ou, de repente, migrar para uma escola mais próxima que esteja em mais condições de receber essas crianças e dar condições de uma boa educação. Então, fica aí a minha reflexão. Da linha 10, totalmente contra. Da linha 12, precisamos ouvir os pais aí para ver realmente, Toninho, o que eles gostariam. Só me permite a palavra? Pois não, vereador. A respeito desse terreno, ele foi doado ou você não tem conhecimento? Então, o terreno, na realidade, acredito que foi um acordo quase que verbal. E naquela época, até o município podia fazer investimento, se foi há 20 anos atrás. Hoje, a lei não se permite colocar um centavo público num espaço que não é de domínio público. Então, está esse impasse. Precisamos ver até que ponto realmente está o impedimento disso ou se há uma vontade desse proprietário em ceder de vez esse terreno para o município para que realmente possamos cobrar do município os investimentos que a escola precisa. Na minha comunidade, bem parecido com essa demanda aí da escola lá, a gente tem um terreno que é um cemitério e um terreno que é uma igreja. Justo nesse mesmo procedimento. E a gente ganhou na causa. Até pelo tempo que se aloja no local, em questão disso, geralmente, a comunidade sempre ganha. Não importa que não tenha documento, mas sim a permanência da comunidade ali dentro do local. Isso é muito importante. Eu quero estar aí nessa comunidade também, junto a alguns vereadores, para que a gente veja esse procedimento. Acreditamos que chegaremos a uma solução que fique bom sempre pensando no bem-estar dos alunos, das crianças. E esse eu acredito que seja o foco. No demais, presidente, queria aqui encerrar meu discurso falando um pouquinho da perca que tivemos essa semana. E aí que eu gostaria de ler uma nota de pesar. Me dirigindo aí ao povo Paiter Suruí. Eu vi que o vereador Capir se emocionou na perca também de amigos pela Covid. E eu vi que o povo Paiter também se sensibilizou com a perca do professor Alexandre. Então, Cacol e o povo Paiter Suruí estão de luto pelo falecimento do nobre e honrado professor Alexandre Suruí, pertencente do clã Caban, da aldeia Gamir, linha 14. Pai de família, educador, premiado por desenvolver seus feitos e projetos, acreditando em um mundo melhor, fez da sua profissão o seu ofício. Ser humano único e de bom coração, sempre querendo ajudar o próximo, sem esperar algo em troca, apenas respeito e admiração que conquistou por sua simplicidade e humanismo. Peço a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos nesse momento de dor. Nós temos uma relação estreita com a comunidade de Paiter Suruí, porque sabemos da dificuldade, da carência daquele povo, que é os verdadeiros pioneiros aqui no município de Cacol. Então, eu queria externar aí meus sentimentos também. Acompanhei desde o primeiro dia a internação do professor Alexandre lá no hospital de campanha e fiquei agoniado com a situação, do agravamento da situação dele, não conseguindo uma UTI capiche, para que de repente pudesse ter um atendimento melhor. E muito me entristece, em alguns discursos, a gente perceber que de repente, Paulo Henrique, está tendo algum favorecimento nessa questão das UTIs. E às vezes aquelas pessoas mais humildes, mais carentes, não conseguem acesso a uma UTI, ali lutando entre a vida e a morte. Então, eu me sinto assim, potente, e sofrendo, ali junto com a família, não podendo fazer às vezes nada, porque também a gente não quer influenciar ou pedir, porque isso também não se deve fazer, porque se tem uma fila, tem que ser respeitada, capiche. Vereador Romeu, sei que o discurso já encerrou, me concede uma parte, por favor, para fazer uma atenda nessa fala do senhor. A gente tem que cobrar do Ministério Público que ele possa, com certeza, vereador doutor Paulo Henrique, fazer um acompanhamento, porque quando a gente vai questionar essa situação, vereador Romeu, as pessoas dizem, ah, mas quem faz essa regulação, quem libera essa vaga de UTI é o CRUI. O CRUI é um setor do Estado que é o Centro Regional Unificado de Regulação Estadual. Então, que possa ser investigado com certeza como que é feita essa análise, qual que é o critério, se é através ali, com certeza, da observação do médico, do boletim do médico, mas alguma coisa realmente tem que ser feita, esse acompanhamento, vereador Romeu. Parabéns pela colocação do senhor. Pela ordem, vereador. Eu acho que, para ratificar esse pedido que eu fiz em plenário, eu solicito, presidente João Piché, que se essa casa toda tiver de acordo, que assine os 12 vereadores esse pedido para o Ministério Público, até para dar mais força, porque eu acho que todos os vereadores estão ouvindo isso. Isso é muito sério. Se tiver acontecendo irregularidade nos pedidos de leito de UTI e tiver ocorrendo favorecimento para A ou B, essa pessoa tem que ser penalizada na forma da lei, tem que ser presa, condenada, porque evite, pessoas estão morrendo em detrimento de outras que estão recebendo favorecimento. Se isso for verdade, tem que ser apurado. Para não ficar uma coisa política, essa casa assina um ofício coletivo e encaminha para o Ministério Público essa denúncia que está chegando praticamente para todos os pares dessa casa. Fica aqui esse pedido.